De muita água, né, muita chuva, muita limpeza, muito problema com água, enchente, isso vai ter sim, isso aí vai ter, não tem como fugir disso. Sim. Rodrigo, antes da gente começar a responder aqui um pessoal que tá perguntando bastante coisa, a Alvina falou, né, e para o Brasil, vai ser bom no geral, acho que ela quis dizer, né, a nível de economia, tudo? Claro, claro que vai, a partir, é tudo, eu costumo falar o seguinte, não só eu, mas grandes amigos místicos, previmos um grande 2020, isso não é problema falar, isso é uma realidade. O 2020, ele só não aconteceu por causa dessa droga, desse vírus criado. Sim. Então eu percebo que a partir do momento que tudo isso sai, que tudo isso acaba, a gente vai conseguir claramente uma melhora em tudo, né? Então uma melhora econômica, uma melhora nas questões de dinheiro, é um ano para investir, para comprar imóvel, a volta às viagens, o aquecimento do setor aéreo, da hotelaria, das festas, vai voltar tudo, gente. Só que é aquela coisa, a gente tem que ter ainda essa paciência para a gente fazer a transição do pós-pandemia para o recomeço. Vai ser um ano muito bom para as telecomunicações, o YouTube vai estar ganhando cada vez mais força, vai se fortalecer muito os blogueiros, né, os YouTubers. Então vai ser um ano que as pessoas incorporaram a parte da comunicação do WhatsApp, da vida, das redes sociais. Então uma dica que eu dou para quem está empreendendo agora é você tem que fazer um WhatsApp, você tem que trazer essa modernidade para o público, porque a tendência do mundo moderno são, a maioria das vezes, consultas virtuais, agendamentos virtuais, tudo vai vir muito de forma virtual. O mundo mudou muito, né, Rodrigo? Muito, muito. Então quem não seguir esse contexto fica para trás. Então, exatamente, então o ano 2021 vem trazendo muita modernidade, muita coisa nova nesse sentido aí. Então as pessoas devem programar as aberturas dos seus negócios, fazer tudo, mas assim, ter um site, ter um YouTube, ter um Instagram, ter um mundo moderno, né, a parte da comunicação vai ser muito, 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 muito fortalecida cada vez mais, né? Isso aí, com certeza. Mas um ano realmente para empreender. Vou colocar a partir de março, porque é o momento que eu tenho a certeza da imunização. Não vai ter mortes com vacinas, vacinas não vão falhar, o quadro está se desenhando e as coisas vão estar realmente acontecendo da melhor forma possível. O ano de recomeço, pelo mapa astral do Brasil, é recomeço. Era de aquário, limpeza, águas novas e recomeço. Bacana ouvir isso, né, que a partir aí de... daqui, vai um trimestre, né, já começa tudo melhorando. Bom, ô Rodrigo... No dezembro, fevereiro. Não, pode concluir. Ah, tá. Janeiro, fevereiro, março ali já começa a melhorar. Já, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Tem calma agora para a transição. Aham. Ô Rodrigo, eu quero tirar agora um tempinho, se você tiver com tempo aí na sua agenda, para responder o pessoal que gosta do teu trabalho, pode ser? Claro, totalmente a disponibilidade de vocês. E eu também peço para as pessoas fazerem muita oração nesse mês de dezembro, entrarem nessa corrente positiva, porque eu sempre digo que o mês de dezembro é um portal, não é só o 31, não é só o 31 do 12. Todo esse mês, ele é um portal para a gente estar fazendo as emanações, mandando para o universo os nossos projetos. Então você já começa a projetar. Se você quer emprego, se você quer amor, dinheiro, saúde, cura, você já vai projetando para o universo, para exatamente quando entrar na influência do janeiro, as coisas já estarem energeticamente clareadas, digamos assim, energizadas, para a gente começar o ano sobre essa influência. Mas é um ano de muita cura, muita cura, muita energia, a presença de mestre Sanger Man, que a chama violeta vai estar muito forte, né? E é isso. Como a gente vai atender algumas pessoas, eu vou abrir aqui o meu também. Legal, eu vou começar lendo o superchat, você que quiser, porque tem bastante mensagem, são quase 400 pessoas, então quando você manda o superchat, fica mais fácil para eu poder ler aqui. E aí eu tenho que priorizar essas pessoas, que elas estão pagando, né? Mas eu vou ler quem não consegue pagar também, vai ser lido aqui também, o máximo de pessoas que a gente conseguir. A gente não faz acepção de pessoas. Rodrigo, começar aqui. A única coisa que eu peço é para vocês se inscreverem lá no meu canal, para que quem bateu sem cá, não quero nada de vocês, eu só quero isso, graças a Deus. Isso, link na descrição. O Rodrigo Modesto está perguntando. Rodrigo Modesto Barbosa de Carvalho, de 1999. Vida financeira, vida amorosa, pelo amor de Deus. Vai melhorar? Está desesperado aí. Ele mandou a data de nascimento dele? 1999. 12 do 4. Repete a pergunta para mim. Vida financeira e vida amorosa, pelo amor de Deus, vai melhorar? Está bem desesperado. Ó, financeiro vai melhorar sim. Previsões de melhora, tá? Olha, saiu até a carta da matéria. Melhora. Ele está esperando o emprego que vai acontecer. Até fevereiro ele vai ter esse chamado aí. Cuidado com algumas falsidades, mas vence. A carta 9, abertura. O sentimental depende dele. Ele que vai estar definindo o caminho. Muita luz para você. A Carmen, Rodrigo, está perguntando. Vou encontrar o novo amor em 2021. Ela é de 12 do 12, de 1962. Gratidão. Vai sim, mas ainda tem que resolver uma questão do passado que está mal resolvida. Mas vai encontrar sim. Está bem claro aqui que tem um homem grisalho aqui no caminho dela. E entre esse final de ano e início do outro, ela encontra sim. Bacana. Caminhos abertos, ela também vai receber uma questão de justiça aí, pelo que eu estou vendo aqui. Olá, antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil. Um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira, depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.